E aceitamos tickets, cartões e PIX. Delivery 9-8375-6464. Venha saborear as nossas delícias. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Também hoje você vai ver aqui, o Dr. Galileu Neto traz no quadro Alerta Saúde uma informação muito importante sobre olho seco. O que é isso? Já já a gente te explica. Tem muita gente olho seco por aí, mas com outra conotação. Não é verdade? Essa é uma doença, olho seco. E já já esse grande oftalmologista vai estar explicando para você aqui no programa Alerta Baité. Um homem foi preso após furtar uma embarcação. Também quem já está preso foi o assassino do torcedor do Leão. Fato que aconteceu, infelizmente, no último repá lá no estacionamento do Mangueirão. Tudo isso e muito mais agora aqui no Alerta Baité. Venha conhecer o Delta Ville. Lotes 10x30 com valor a partir de R$ 32 mil e em ótimas condições de pagamento. Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa, com ótimas condições de pagamento. Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes. Ruas asfaltadas, iluminação pública em LED, meio fio, calçadas, praças e bosque. Estamos localizados na rodovia Dr. João Miranda, passando o Zico, na PA 252, quilômetro 8, Abaitetuba, Pará. Invista no seu futuro. Vive em um lugar que você merece. Entre em contato hoje mesmo. Delta Ville. Quer comprar seu carro seminovo aqui mesmo em Abaitetuba? Então corra e realize seu sonho na RT Veículos. Trabalhamos com entrada a partir de R$ 3 mil e garantia de um ano. Também aceitamos seu veículo na troca, seja moto ou carro. Carros apronta a entrega. Aprovou, levou. RT Veículos. RT Veículos. Há dois anos realizando sonhos em Abaitetuba. Venha para a RT Veículos. Dom Pedro II, em frente à Escola Santana. Alô povo de Abaitetuba, é a economia que você quer. Mais de 80% de desconto na tua conta de energia? Então aproveita, porque a Resolve já chegou e os nossos especialistas estão por aí, percorrendo as ruas e os bairros pra te levar a essa vantagem. Fale agora mesmo com o nosso especialista, mas se você preferir, vai até a nossa unidade, na Lauro Sodré 2145. Alô povo de Abaitetuba, a Resolve já chegou. Vem você também pra Resolve. Vem economizar de verdade. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem você vem. Que demais, juntos fazemos mais. Tá na mão, decidir, transformar, vem com o Ciclete prosperar. Vem, vem, vem prosperar. Agora, em Abaitetuba, a maior rede de óticas do Brasil, Óticas Carol, a única do país com laboratório digital próprio, fabricando suas lentes com 12 vezes de precisão a mais que as lentes convencionais. Não basta enxergar melhor, tem que ter estilo. As Óticas Carol garantem pra você centenas de modelos diferentes de armações e lentes. Uma delas certamente tem a sua cara. Óculos de grau e solar com a maior qualidade do Brasil e com as maiores facilidades de pagamento somente nas Óticas Carol. Óticas Carol, em Abaitetuba, Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. A maior ação de vendas em Abaitetuba é aqui na Big Loja. Abriu, Maluco! São 30 dias de descontos imperdíveis em nossa loja. Descontos de até 50% aqui na Big Loja. Confecções, calçados, cama, mesa, banho, relógios, celulares, móveis e muito mais. E tudo com a facilidade de nosso crediário, que parcelem até 12 vezes sem juros. E não esqueça, quite seus débitos conosco. Abriu, Maluco! É aqui na Big Loja. Em 2024, o sonho do carro zero pode se tornar realidade. O Grupo Mamonas apresenta o seu show de prêmios. Em compras a partir de 50 reais nos supermercados Mamonas, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. E até um carro zero quilômetro. Isso mesmo, um carro zero quilômetro. É o show de prêmios do Grupo Mamonas. Corre pra cá! Quanto mais você comprar, mais cupons e mais chances de ganhar. Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem pro Mercadão dos Óculos. Aqui tem óculos completos com lentes de última geração e aquele atendimento olho no olho. E tecnologia pra te ajudar na escolha. Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana e a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores. Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil, o Mercadão dos Óculos. Estamos localizadas na rua Avenida Pedro Rodrigues com o número 67. Aqui no Cruzeiro, no centro da cidade. Aqui você vê vantagem. O NIP chegou o seu momento de evoluir. Aqui o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos. São cursos com profissionais qualificados, aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso. Tudo o que você sempre pediu. Alavanque a sua carreira e escolha o NIP. Dê uma olhada agora mesmo no site e comece a escrever a sua história. Com um investimento mínimo, você pode transformar seus sonhos em realidade. Corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular. A matrícula é só R$ 10,00. Últimas vagas para a turma de março. Aqui você ganha. O NIP, aqui você pode. Descontos imbatíveis para você andar com segurança e estilo sobre duas rodas, é claro que é aqui na P-Motopeças. Capacetes, escapamentos, carenagens, painéis, capa de chuva com capuz e muito mais para a sua moto. São 20 anos de sucesso no mercado e sempre com muitas promoções para você. Então não perca mais tempo e passe aqui na P-Motopeças para que você adquira logo a sua capa com capuz. E lembrando que a P-Motopeças fica localizada aqui na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Muito bem, a gente começa o programa desta quarta-feira. Relógio na tela. Faltam agora 10 minutos para a 1h da tarde, aliás, para... Isso mesmo, 10h para 1h da tarde desta quarta-feira maravilhosa. Foi lançado ontem um novo sistema digital, que é Abaitetuba Mais Digital. Isso vai fazer com que as filas no setor de tributação da Prefeitura Municipal de Abaitetuba acabem. Um detalhe, é o primeiro município do Baixo Tocantins a aderir a esse sistema. Veja só. Uma noite que marca a inovação, rapidez e eficiência. O lançamento do novo e moderno sistema de gestão tributária do município. Ele vai garantir avanço na desburocratização de gestão, legislação, processos e outros. Tudo com o uso da tecnologia a favor das pessoas. O evento aconteceu na noite desta terça-feira na Dubai Recepções. E contou com a presença do secretário de Finanças do município, Rômulo Barros, que fala do novo sistema. Isso, hoje, Márcio, estamos lançando o Abaitetuba Mais Digital, que é o novo sistema tributário da Prefeitura de Abaitetuba, no qual contempla várias secretarias, Meio Ambiente, Demutran, Saúde e também a Secretaria de Obras. O que seria isso, Márcio? Acaba aqueles multiprotocolos, né? Multientradas em documentos, até mesmo repetitivos, né? Em várias secretarias. A partir de hoje, você vai fazer do conforto da sua casa, com smartphone ou qualquer outro dispositivo conectado à internet, você consegue realizar e solicitar o ISS digital, o Alvará digital, sem a necessidade de ir até a Prefeitura. O Javi Bassalo, da empresa Desenvolve, explica a funcionalidade do aplicativo. A ideia desse sistema é que qualquer contribuinte, qualquer cidadão do município de Abaitetuba consiga resolver qualquer pendência com a Prefeitura, da sua casa, pelo celular, de onde ele estiver, sem precisar se locomover e encarretar em vários custos processuais e locomoção. O projeto da Prefeitura é criar uma relação de estreitamento com a sociedade, com seus contribuintes, oferecendo novos serviços para o contribuinte, para que ele tenha todos os privilégios de execução e cumprimento das suas obrigações principais e secundárias da sua casa. De acordo com o Javi, a plataforma não terá nenhum custo ao contribuinte. Não, a plataforma não gera custo para os contribuintes. A Prefeitura está encampando esse projeto, oferecendo esses serviços para que ela traga os contribuintes para a próxima da sua gestão, porque nós somos parte de um processo que compõe a cidade Abaitetuba. Com o novo sistema, as filas deixarão de existir nos setores de tributação da Prefeitura. É o que a gente espera. A gente não quer mais encontrar filas na Prefeitura, os contribuintes podendo resolver suas pendências, os contadores, empresários, qualquer tipo de procedimento da sua casa. É o que a gente espera que você resolva essas coisas e dá o seu conforto no seu lar. Manuel Costa, do Conselho Regional de Contabilidade, explica o porquê dos ganhos para os empresários e contabilistas com a implantação deste sistema. Porque você vai tirar aquela burocracia do sistema, que é ir até a Prefeitura, levar documentos. Não, hoje vai ter tudo informatizado, tudo através da internet, tudo através dos nossos escritórios. Nós vamos conseguir fazer toda a demanda dos nossos clientes através desse sistema novo que está sendo implantado. A Abaitetuba sai na frente de todos os municípios do Baixo Tocantins com o sistema mais digital. É muito importante quando há o investimento naquilo que vai ajudar a população. Como é que funciona? Ou funcionava? Você ia num setor de tributação, lá na Prefeitura, de lá fazia o protocolo, fazia tudo o que tinha que fazer. De lá ele mandava você para um outro e você passava o dia inteiro de um lado para o outro, o que tinha que acontecer. Era esse o processo comum, normal. Só que agora não. Você fica no conforto do seu lar, basta ter um dispositivo ligado à internet e daí você vai fazer tudo o que você tem, sem perder tempo, sem ter dor de cabeça. Então está aí, muito bacana aí, Abaitetuba mais digital, primeiro município do Baixo Tocantins, te aderir esse sistema. E olha só, minha querida Abaitetuba, na próxima terça-feira tem a extração especial do Mega Show de Prêmios. Nildo, qual a premiação da próxima terça-feira? Já tem o VT? Já tem o VT pronto? Coloca aí. Que tal colocar as contas em dias? Nesta extração com o Mega Show de Prêmios, isto é possível. Confira só as premiações. No primeiro e segundo prêmios são R$ 3.000. Já no terceiro e quarto prêmios são R$ 4.000. E no quinto e último prêmio tem R$ 18.000 que podem te ajudar a quitar todas as suas contas. Isso mesmo, R$ 18.000. Garanta já sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira. Transmissão pela RedeTV Canal 29.1 e pelas nossas redes sociais. Não fique aí parado, participe você também. Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar! R$ 3.000 no primeiro, R$ 3.000 no segundo, R$ 4.000 no terceiro, R$ 4.000 no quarto e no quinto são R$ 18.000. Você já pensou em ganhar essa bolada toda? É claro, para participar é muito fácil, basta comprar uma cartela em cada canto da cidade. Tem um pontinho de luz te dando a oportunidade de fazer a sua sorte brilhar. Mega Show de Prêmios que vai estar completando esta semana 10 anos. Daqui a pouquinho a gente volta a falar aí dos 10 anos do Mega Show de Prêmios. Também quero aqui agradecer o carinho das lojas Ultralar. Alô, seu Armando, todo o quadro funcional, você que quer comprar utensílios para o seu lar, eletroeletrônico, eletrodoméstico e muito mais, está aqui. Ultralar, tudo para o lar. Comercial Anderson ainda está com a mega promoção. Um salário mínimo todo mês. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha cupons para concorrer a um salário mínimo todo mês. E em dezembro serão, sabe quantos? Seis salários mínimos. E lá você encontra varejo, atacado, compra no varejo e no atacado. No comercial Anderson, em dois endereços. Quais são, Márcio Costa? Varão do Rio Branco. E também na Tiradentes, lá na Feira do Açaí. Comercial Anderson. E olha só, gente, no próximo sábado, às 8h30 da manhã, na central do Mega Show de Prêmios, localizada na rua Siqueira Mendes, entre Padre Pimentel e Rui Barbosa, você é convidado a estar lá, para quê? Para comer um bolo bem gostoso, dar os parabéns, aí pelos 10 anos do Mega Show de Prêmios. 10 anos do Mega Show de Prêmios, a nossa equipe de reportagem vai estar lá, registrando esse momento, né, Selmo? Basta lá, toda a equipe. Então, 10 anos do Mega Show de Prêmios. É gratidão, em nome do Sérgio Beltrán, em nome da Gleice Silva e dos dezenas de vendedores, por que não dizer centenas de vendedores, espalhados por todo o município de Abaitetuba. 10 anos. Muita festa. Mais de 12 milhões em prêmios já foram dados à nossa comunidade abaitetubense. É uma empresa que inverte no nosso povo. Então, olha só, por exemplo, nós anunciamos agora há pouco que na terça-feira que vem, serão 18 mil reais somente no quinto prêmio. Você tem a facilidade de ganhar e mudar a sua vida. Só o Mega Show pode fazer isso. Então, você é convidado especial no próximo sábado, 8h30 da manhã. Na verdade, lá fica entre a Tiradentes, a Padre Pimentel e a Tiradentes, é isso? Entre Padre Pimentel e Tiradentes, o escritório do Mega Show de Prêmios, lá no bairro Agudual, na rua Siqueira Mendes. Prepara daqui a pouquinho, Nildo, a coluna social do seu Zé Pereira, um dos primeiros conselheiros tutelares de Abaitetuba. Inclusive, eu estive com ele na época, fui levado a ele lá, mas não posso contar a história. Seu Zé Pereira, um grande abraço para o senhor daqui a pouquinho. Tem aniversário. Olha, o bolo. Dona Graça, seu Zé Pereira, convidando também a galera aqui da Rede TV, da Alerta Baité, para o bolo. Inclusive, o cinegrafista Anselmo Silva vai estar lá filmando. Olha só, agora há pouco teve sessão ordinária desta quarta-feira na Câmara Municipal de Vereadores. O repórter Wender Pinheiros esteve lá e vai fazer somente um release do que aconteceu. Wender, é isso mesmo, né? É isso mesmo, Márcio. Boa tarde a você e a todos. Ainda há pouco encerrou mais uma sessão ordinária aqui pela Câmara Municipal de Vereadores de Abaitetuba. Muitas proposições aprovadas. Você vai saber quais foram elas no Alerta Abaité de amanhã, com a reportagem completa direta aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Abaitetuba. Obrigado, Wender Pinheiro. Olha só o Magazine. É onde você encontra confecções masculinas, femininas, infantis, também artigos para o seu lar. Tudo a R$ 20,00. O menor preço da região em um só lugar, no Centrão de Abaité. Só o Magazine fica na Avenida Dom Pedro II, entre Magno de Araújo e Lauro Sodré. Só o Magazine. Grande abraço ao pessoal da Óticas Carol, uma rede de óticas conhecida em todo o Brasil. Tem laboratório próprio, inclusive é o maior da América Latina. Agora a Abaitetuba ganhou as Óticas Carol aqui no centro da cidade, lá no Centro Comercial do Ambarão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. Óticas Carol. A nossa audiência do programa Alerta Abaité e do programa Rede Notícias, ou seja, da Rede TV Abaitetuba, está cheia... Nosso sinal, a nossa audiência aumenta a cada dia. Porque tudo o que nós fazemos é com muito carinho, com responsabilidade e, acima de tudo, com humildade. Hoje uma equipe encontrou na área comercial de Abaitetuba com o nosso repórter e apresentador, Ender Pinheiro, e disse que assiste a nossa programação lá em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. E pediu para mandar um abraço para toda a família, para a Edinalva, para o Ribeiro, para a Maísa, a Marielle, também a Maelle e o Elohan, não é isso? Elohan é Marielle, Maelle, Elohan, todos no Rio Caramujá. Caramujá, como é o nome do Rio? Caramujá. É diferente lá no Rio Caramujá, em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Que Deus vos abençoe grandiosamente. E compartilhe, inclusive, nas nossas plataformas digitais, arroba, Rede TV Abaitetuba. Compartilhe lá o nosso programa para todo o Brasil. É com humildade que a gente chegue até você. E o nosso muito obrigado por abrir a janela da sua casa através do televisor ligado ou o seu smartphone ou iPhone, você que nos acompanha através do seu aparelho celular. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E olha só, bota aqui na tela, já está aqui o consultório odontológico do Dr. Alfredo Barros e do Dr. Amaila Dias. Onde você tem aquela consulta dentária muito bacana, tem aplicação de flu, aparelhos, facetas, todo acompanhamento que você precisa para resgatar a autoestima por meio do sorriso, você encontra no consultório odontológico do Dr. Alfredo Barros e do Dr. Amaila Dias. Rosqueira Mendes, bem próximo aos Correios. Nildo, quando estiver pronta a coluna social, antes disso eu quero convidar você para o Texas Disco Club. Gente, vai ser dia 13. Olha só a galera que vai estar aí. Só gente bacana. Naldo Diniz, são os DJs. Naldo Diniz, Bonnen, Chico Leiser, Van Gogh, Pica Pau. 13 de abril no Texas Disco Club. Tem aí uma chamadinha? Tem a chamadinha do Texas Disco Club? Veja só. Enche a tela, candoriano. Tá aí, ingressos no Nelson Lima, Boutique do Machala e também lá no Texas. Então, 13 de abril, Texas Disco Club, o melhor dos anos 70, aliás, anos 80, 90 e 2000, na época que o seu domingão, que a dona Maruquita balançava o esqueleto. Texas Disco Club, 13 de abril no Texas. Agora sim, gente, um homem que faz parte da história de Abaitetuba, é o patrimônio histórico do nosso município, o senhor Zé Pereira, completando hoje 75 anos de idade. Foi um dos primeiros conselheiros tutelares de Abaitetuba. Um homem sem igual. Foi comissário lá nas ilhas onde mora. Uma pessoa de grande responsabilidade, casado há várias décadas com a dona Graça. Pai de vários filhos, todos de uma índole maravilhosa. Tá aí, olha, o seu Zé Pereira hoje fazendo aniversário. E nós aqui, em nome da Rede TV, e por que não dizer, em nome de Abaitetuba, desejamos muitos e muitos anos de vida a este homem. Que Deus continue iluminando o seu caminho, firmando os seus pés, guiando os seus passos, que ele possa continuar com a sua família, lhe mantendo esse homem íntegro, honesto, um bom marido, um excelente pai, um sogro também, exemplar, e olha só, devoto, um homem que inverte na sua questão religiosa, na sua questão espiritual, e acima de tudo, como você está vendo, na questão familiar. Parabéns, são 75 anos de história, 75 anos servindo o nosso povo de Abaitetuba, com muito carinho, com muita responsabilidade. Seu Zé Pereira, daqui nós desejamos muitos e muitos anos de vida para o Senhor, e que uma data que nem esta, possa se repetir muitas e muitas vezes na sua vida. Parabéns, que Deus continue, porque abençoado o Senhor já é, mas que Ele continue lhe abençoando todos os dias da sua vida. Parabéns, que daqui a pouquinho a gente possa, se Jesus ainda não voltar, comemorar um século do seu Zé Pereira. Falta apenas o quê? Falta apenas 25 anos, não é isso? Não falta muita coisa. Está jovem, está inteirão, está bonito. Parabéns, seu Zé Pereira! Muitos e muitos anos de vida para o Senhor! Daqui a pouquinho, aqui no Alerta Abaité, aconteceu o seguinte. Um homem, supostamente, traiu a esposa. Ela, sorrateiramente, sabe o que ela fez? Ela decepou o órgão genital dele. Foi presa, só que ele sentiu saudade. Mandou uma mensagem, uma carta de amor para a ex-esposa, lá na penitenciária. Quando tudo parecia que o ódio iria pairar sobre eles, ela responde. O conteúdo desta carta, daqui a pouquinho eu te conto. Já, já, depois do intervalo. Alô povo de Abaitetuba, é a economia que você quer. Mais de 80% de desconto na tua conta de energia? Então aproveita, porque a Resolve já chegou e os nossos especialistas estão por aí, percorrendo as ruas e os bairros para te levar a essa vantagem. Fale agora mesmo com o nosso especialista, mas se você preferir, vai até a nossa unidade, na Lauro Sodré 2145. Alô povo de Abaitetuba, a Resolve já chegou. Vem você também para a Resolve, vem economizar de verdade. Comprar já é bom, comprar na Ultralar é melhor ainda. Da Smart TV ao Smartphone, do móvel ao presente especial. A Ultralar tem tudo e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros. Venha e garanta nossas facilidades. Aproveite nossa linha de crédito própria, garantindo condições de parcelamento que só a Ultralar oferece aos seus clientes. Na Ultralar, qualidade, variedade e economia se encontram. Comprar nunca foi tão fácil na Ultralar. Ultralar, tudo para o seu lar. O NIP chegou o seu momento de evoluir. Aqui, o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos. São cursos com profissionais qualificados, aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso. Tudo o que você sempre pediu. Alavanque a sua carreira e escolha o NIP. Dê uma olhada agora mesmo no site e comece a escrever a sua história. Com um investimento mínimo, você pode transformar seus sonhos em realidade. Corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular. A matrícula é só R$ 10,00. Últimas vagas para a turma de março. Aqui você ganha o NIP. Aqui você pode! InfoService, sua parceira completa em soluções tecnológicas. Encontre tudo para seu mundo digital em um só lugar. Computadores completos, notebooks e impressoras de última geração, garantindo que há de melhor em tecnologia. Suprimentos para impressão de alta qualidade, como tintas para impressoras Epson e cartuchos de toner para diversas marcas. Papéis fotográficos selecionados para imprimir suas memórias e impressões em diversos tamanhos, com preços especiais para alunos e professores. Camisas personalizadas, impressões de projetos e manutenção de computadores. Estamos localizado na rua Joaquim Mendes Contente, 1205, bairro Santa Rosa. InfoService. Inovação e qualidade ao seu alcance. Essa energia que vem do coração do mundo, muda a vida de muita gente com a sua força. O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto, levando na essência o sabor do coração do mundo. Um açaí que tem origem, que tem raízes. Experimente o verdadeiro sabor do açaí. Experimente o açaí paraense. A energia que vem da Amazônia. Comercial Anderson. Cada vez mais pertinho de você, cliente amigo, das ilhas, estrada e cidade. Venha conhecer o novo Comercial Anderson. Temos preço acessível, conforto e praticidade e um bom atendimento. Aqui você pode encontrar frios, hortifruti, bebidas, sessão de alimentos em geral, sessão de utilidades domésticas, perfumaria, higiene pessoal. Comercial Anderson. Mais uma novidade. A loja Chinelos Paidegua, em anexo dentro da loja com variedades e novidades de havaianas. Travessa Joaquim José da Silva Xavier, número 493, centro de Abaetetuba. A maior ação de vendas em Abaetetuba é aqui na Big Loja. Abriu maluco. São 30 dias de descontos imperdíveis em nossa loja. Descontos de até 50%. Aqui na Big Loja. Confecções, calzados, cama, mesa, banho, relógios, celulares, móveis e muito mais. E tudo com a facilidade de nosso crediário. Que parcelem até 12 vezes sem juros. E não esqueça, quite seus débitos conosco. Abriu maluco. É aqui na Big Loja. Venha conhecer o Delta Ville. Lotes 10x30, com valor a partir de R$ 32 mil e em ótimas condições de pagamento. Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa, com ótimas condições de pagamento. Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes. Ruas asfaltadas, iluminação pública em LED, meio fio, calçadas, praças e bosque. Estamos localizados na rodovia Doutor João Miranda, passando o Zico, na PA 252, quilômetro 8, Abaitetuba, Pará. Invista no seu futuro. Vive em um lugar que você merece. Entre em contato hoje mesmo. Delta Ville. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet. Linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor pra você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você. Nela você encontra produtos pelo preço único de 20 reais. Aqui você encontra variedade em produtos, como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho. Uma diversidade de produtos para você. Aceitamos pagamento à vista, pix, débito e crédito. A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II, ao lado do Espaço Gourmet. Já estamos de volta. Relógio na tela, acerte o seu pelo meu. Não perca a hora certa. Uma hora e treze minutos em Abaitetuba. Já passam treze minutos de uma hora tarde maravilhosa. Você já deu uma chuva agora há pouco, o tempo está fechado. O tempo está fechado, daqui a pouquinho teremos a previsão. E você vai saber se vai chover ainda mais na tarde desta quarta-feira aqui em Abaitetuba, tá bom? Porque agora é o seguinte. O doutor Galileu Neto vai falar de um assunto muito sério. Olho seco. Parece algo desprezível. Algo que não tem importância, mas é muito sério. Veja só agora. É o Alerta Saúde. Olá, tudo bem? Eu sou o doutor Galileu Neto, sou médico oftalmologista, sou especialista em catarata e glaucoma. E hoje, mais uma vez aqui na RedeTV, vamos falar sobre saúde visual e cuidado com os olhos. Hoje, o nosso tema é um tema bastante pertinente e é um tema bastante comum e muito frequente a queixa nos pacientes, que é o ressecamento ocular. Muito provavelmente, você aí de casa que está nos assistindo deve ter também, ou deve ter tido em algum momento da sua vida, aquela sensação desconfortável nos olhos, que o olho fica vermelho, fica ardendo. Sabia que isso pode ser ressecamento da superfície dos olhos? Pois bem, essa é uma condição bastante comum e, sobretudo, agora, neste momento em que usamos em demasia os produtos eletrônicos, computador, celular, telas de televisão. Então, estamos imersos na tecnologia e, obviamente, imersos nessas situações em que podem gerar os nossos desconfortos nos olhos, com ardência, com vermelhidão. Bem, existe uma síndrome chamada síndrome do olho seco. Fulgarmente chamamos, ou mais popularmente chamamos de olho seco, mas de forma mais simplificada. Ela se apresenta com alguns desconfortos que, provavelmente, você já deve ter sentido. Ardência, coceira, vermelhidão nos olhos, sensação de areia como se um corpo estranho estivesse ali incomodando. Então, se você sentiu ou se alguém próximo a você referiu este sintoma, peça para procurar um oftalmologista para que seja avaliado. Muitas vezes o paciente também se apresenta com lacrimejamento em excesso e, em ambientes secos, como ambientes com ar-condicionado, o olho pode ficar ainda mais irritado. Isso aí te recordou alguma coisa? Lembrou de você ter sentido, em algum momento, esse desconforto? Então, está na hora de você procurar um médico oftalmologista para poder fazer o diagnóstico. O diagnóstico é simples, é fácil, existem alguns testes e o tratamento ainda é bem fácil e bem tranquilo de fazer. Na maioria dos casos, usamos lágrimas artificiais e o paciente evolui bem e consegue conviver com esse desconforto que, no caso, irá melhorar e a pessoa levar uma vida normal. Tem esse sintoma? Você que está em casa, nos acompanhando aqui pela Rede TV Abaitetuba, nós estamos à disposição para cuidar de você. Um grande abraço do seu amigo, Dr. Galileu Neto. Daqui um grande abraço ao Dr. Galileu Neto, grande médico oftalmologista, cuidando sempre da saúde visual das pessoas. Muito importante esse assunto que ele abordou aqui no programa Alerta Baiteia, no quadro Alerta Saúde. Nildo, nesta câmera aqui, bota aqui na tela a empresa Açaí Paraense, essa empresa que é a energia da Amazônia, está ali em Benevides, mas é filha de dois grandes abaitetubenses do Bola e da Marli, está aí ó, empresa exportando açaí para o mundo todo. A empresa Açaí Paraense é genuinamente abaitetubense, uma das maiores do estado do Pará. Na Big Loja você encontra calçados, confecções, relógios, aparelhos celulares e muito mais, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Tem o boleto da loja, tem as facilidades de pagamento que só a Big Loja garante para você, até porque ela é a loja da sua marca. Fica na Avenida Dom Pedro II, centro de Abaitetuba. Vamos que vamos porque um homem foi preso. A acusação que pesa contra ele é o furto de uma embarcação. Essa notícia chega agora de Oeiras do Pará e quem traz é ele, nosso repórter e apresentador, Wender Pinheiro. É isso mesmo, Márcio. A nossa equipe fala direto aqui do prédio da Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins. Vamos trazer informações diretas da cidade de Oeiras do Pará, onde um homem foi preso acusado de ter furtado uma embarcação. A Polícia Civil do Baixo Tocantins, da Delegacia de Oeiras do Pará, realizou a prisão em flagrante de Andrei Medeiros dos Santos, suspeito do crime de furto de uma embarcação tipo rabeta, equipada com o motor Kawashima 15 HP. As informações foram fornecidas por Marlon Marques Viana, vítima do furto, no início da manhã do último domingo, tendo o suspeito já sido identificado anteriormente. De posse dessas informações, a equipe policial realizou diligências à residência do suspeito, localizada em uma localidade rural no rio Araticu, onde Andrei foi encontrado. Nesse momento, ao ser questionado sobre o furto, o suspeito confessou a autoria e indicou o paradeiro da rabeta, submersa embaixo de uma ponte na rua 15 de novembro, bairro da Liberdade. Além disso, também informou o destino do motor, inclusive já vendido a terceiros. Assim, após a recuperação da embarcação, devidamente restituída à vítima, Andrei foi apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Então é isso, Márcio e telespectadores. Esse homem foi preso após as investigações da Polícia Civil chegarem até o local onde ele estava. E todo o material foi recuperado. Márcio. Muito obrigado, Wender Pineiro. Está aí a informação, rapaz. Tem gente que quer viver de forma ilícita. Uma hora ou outra, a justiça bate na tua porta e você vai ser tirado do seio social, como determina a lei, para você pagar reclusamente pelo crime cometido. Está aí, ó. Foi para o lugar onde ele deveria ir mesmo, porque ele estava causando prejuízo alheio. Enquanto tu prepara já a notícia, daqui a pouquinho a mulher decepou o órgão genital do próprio marido, recebe cartas de amor dele dentro da penitenciária. Daqui a pouquinho, porque agora é hora de eu agradecer o supermercado de bom preço e avisar que hoje tem quarta verde nos supermercados de bom preço. Olha só, você não pode perder essa promoção. Pimentão verde, R$10,70 o quilo. Alho comum, R$32,99 o quilo. Cenoura comum, R$6,30 o quilo. Maçã comum, R$6,99. Pepino comum, R$3,20 o quilo. Batata, R$4,69. Repolho, R$3,25. Ovos, Codorna, R$6,49. Banana prata, R$7,29. Melão amarelo, R$5,99. Cebola comum, R$5,99. E tomate, R$8,40 o quilo. Promoção quarta verde lá nos supermercados. Bom preço, bom preço todo dia. Está a fim de ganhar um carro zero quilômetro? Basta você comprar, fazer suas compras lá no Grupo Romano. Você que está construindo ou reformando. Lá você encontra desde o alicerce até ao acabamento. E ainda ganha a possibilidade de concorrer a um carro zero quilômetro. São 19 anos do Grupo Romano e o presentaço quem ganha é você. Além do menor preço, Grupo Romano ou Romano Ferragens. Nildo, meu amigo, meu irmão. Bota aqui na tela, aqui um fato lamentável, gente. Já aconteceu há algum tempo atrás do mês de dezembro. O homem que teve órgão genital cortado por ex-companheira reata com ela. Me dá o assunto aqui, por gentileza. Olha só, ela e ele. Me dá o assunto, levanta para eu ler aqui a informação sobre este caso. Ela mandou uma carta, aliás, ele mandou uma carta para ela. O frentista Gilberto Nogueira de Oliveira. Abre a imagem, Nildo, por gentileza, enquanto eu leio aqui. Abre a imagem aqui, olha. O frentista Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, teve o órgão genital amputado pela companheira. A cozinheira Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, de idade. O crime foi motivado por uma traição do homem que teve um caso com a sobrinha da mulher de apenas 15 anos. Em uma vingança, ela prendeu o órgão genital do parceiro em um elástico e usou uma navalha, ai meu Deus, para cortá-lo. Na delegacia, ela confessou toda a trama e foi presa. Já o homem passou por uma série de cirurgias e ainda não está totalmente recuperado. No entanto, houve uma reviravolta na vida amorosa, sentimental aí, principalmente da parte dele, hein? A época do crime, no fim do ano passado, o homem era taxativo em dizer que não perdoaria a Daiane. E foi, no entanto, olha só. Porém, segundo informações do colunista Ulisses Campbell, o casal reatou o relacionamento. Na coluna True Crime, o jornalista revelou uma troca de cartas entre o casal. Conforme os registros, a primeira mensagem foi enviada por Gilberto, lá no dia 15 de março. Que queria saber como Daiane estava. O frentista achava que jamais receberia resposta. Porém, para sua surpresa, duas semanas depois, ele recebeu uma carta escrita de dentro da penitenciária feminina de Mojiguassu. Onde a cozinheira aguarda julgamento. E olha só que parte do conteúdo. Ao responder Gilberto, Daiane contou sentir vergonha de ter decepado o companheiro. E relata as condições deploráveis do cárcere. Abre mais agora aqui, Nildo. Tem mais aqui? Tem mais informações? Não, não tem mais aqui. Tá bom? Olha só. A mulher, ela recebe a carta do ex-marido, dizendo Mojiguassu, como você está aí na cadeia? Como é que está? Aí ela, estou envergonhada de ter passado a navalha, cortado o mal pela raiz. O frentista que perdeu a mangueira. O frentista não poderia mais botar combustível. Por quê? Ela cortou. Ela, infelizmente, deu a quita dele, rapaz. Despediu ele. Mas agora ele sentiu saudade. Amor, como está na cadeia? Ela até respondeu, olha, estou meio com vergonha de ti, mas aqui o negócio não está bonito, não. Aqui está feio, a situação dentro da cadeia é deplorável. Gente, rapaz, olha, sinceramente, ele quer voltar com ela para quê? Está com saudade? Ou será que a navalha não estava bem amolada? Já pensou? Nildo? É, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas olha só, gente. Rapaz, Ele era frentista. Uma profissão que requer alvo. Requer, né, o uso do instrumento ali, tudinho. Ela demitiu ele, entendeu? Aqui, o assunto, ela demitiu. Nunca mais ele vai poder botar o combustível. Não. Abre imagem aqui, Leonil do Candorio. O que é que é? Aqui nessa câmera ainda, o que é que é? Pois é, mas veja só. Essa notícia aqui está no site RedeTV Abaitetuba. Além desta notícia, você ainda acompanha inúmeras outras. Vá lá no nosso site, RedeTV Abaitetuba. Olha só, gente. Muito bacana. Bota na nossa página, outra página, Leonil do Candoriano. Está aí, olha, tem muita coisa que você vai acompanhar. A nossa programação, o esporte, cultura, lazer, entretenimento, notícias e muito mais. Está aí a nossa página, alerta, Abaité, RedeTV Abaitetuba. Aqui a notícia na TV, nas plataformas digitais, como você acompanha aqui, tá? Olha, inclusive, eu estou aqui, ó, ao vivo, me assistindo também ao vivo, lá na nossa plataforma digital, está aí no nosso site, aqui de Abaitetuba, hein? Que situação. Olha só, o frentista perdeu a mangueira, mas ainda quer voltar. Então, quem deu aqui, está dele. Então, gente, vamos que vai ter muita notícia. Olha só, bota aqui, ó. Tem essa que eu falei agora, tem suspeito de matar torcedor do Remo, se apresenta à polícia e está preso. Tem aqui submarino que foi encontrado no Pará, foi feito de forma artesanal e com alta resistência. Olha só, foram agidos e líderes de facção no Pará e presos no Rio de Janeiro. Temos também o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Temos FGTS, saque aniversário, liberado para nascidos no mês de abril. Professor de 60 anos é acusado de abusar de criança de 9 anos em sala de aula. Chuva extrema, um problema a ser enfrentado. Tem muita coisa, tem muita coisa na nossa página, aqui nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Curta lá, compartilhe, siga, comente, faça isso, porque nós trazemos um jornalismo completo para você. Olha só, o Cicred, a cooperativa de crédito que chegou aqui em Abaitetuba, conhecida em todo o Brasil, está em todos os estados do Brasil. E o Cicred agora também está nesta, que é a nossa pérola do Tocantins em Abaitetuba. E quer fazer parte da tua história, te ajudar a melhorar a sua vida. Seja um cooperado aí desta cooperativa de crédito Cicred, Avenida Dom Pedro II, em próximo ao Terminal Rodoviário de Abaitetuba. Eu vou ao intervalo... Ah, ainda não é o intervalo? É o Texas Disco Club. Dia 13. O melhor das músicas que marcaram época. Para você relembrar, 80, 90 e 2 mil. Os melhores DJs da região. DJ Naldo, Diniz, Bonney DJ, também DJ Chico Leize, Van Gogh e Pica Pau. Centrais de ingressos, Boutique do Machala, Nelson Lima e Texas. Mais informações, 98175-1944. Você já sabe, 13 de abril, Texas exclusivo. É o Texas Disco Club, o melhor dos anos 80, 90 e 2 mil. Eu vou ao intervalo comercial e daqui a pouquinho preso, um homem acusado de matar torcedor do Leão em Belém do Pará. Já, já. O NIP chegou o seu momento de evoluir. Aqui, o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos. São cursos com profissionais qualificados, aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso. Tudo o que você sempre pediu. Alavanque a sua carreira e escolha o NIP. Dê uma olhada agora mesmo no site e comece a escrever a sua história. Com um investimento mínimo, você pode transformar seus sonhos em realidade. Corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular. A matrícula é só R$ 10,00. Últimas vagas para a turma de março. Aqui você ganha. O NIP. Aqui você pode. Comercial Anderson. Cada vez mais pertinho de você, cliente amigo, das ilhas, estrada e cidade. Venha conhecer o novo Comercial Anderson. Temos preço acessível, conforto e praticidade e um bom atendimento. Aqui você pode encontrar frios, hortifruti, bebidas, sessão de alimentos em geral, sessão de utilidades domésticas, perfumaria, higiene pessoal. Comercial Anderson. Mais uma novidade. A loja Chinelos Paidegua em anexo dentro da loja com variedades e novidades de Havaianas. Travessa Joaquim José da Silva Xavier. Número 493 Centro de Abaitetuba. Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem para o Mercadão dos Óculos. Aqui tem óculos completos com lentes de última geração e preços incríveis. Tem aquele atendimento olho no olho e tecnologia para te ajudar na escolha. Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana e a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores. Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil, o Mercadão dos Óculos. Estamos localizadas na rua Avenida Pedro Rodrigues com o número 67. Aqui no Cruzeiro, no centro da cidade. Aqui você vê vantagem. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Abril da Construção é no Grupo Romano. Produtos do básico ao acabamento com preços imperdíveis. Entrega grátis para Abaitetuba e cidades vizinhas. E cobrimos o preço da concorrência. E nas compras acima de R$ 300, você estará participando da campanha Deu a Louca no Patrão. Concorrendo a um carro zero quilômetro e um kit de energia solar. Ah, e o Romano Home Center abre de domingo a domingo, sem fechar para o almoço. Grupo Romano, aqui, tem qualidade e preço baixo. Bem-vindo ao Supermercado Bom Preço, onde a economia é garantida. Veja como o nosso supermercado está sempre cheio de vida e movimento. Venha você também fazer parte dessa grande família. Não perca as nossas promoções imbatíveis e preços baixos todos os dias. Nosso atendimento de qualidade faz toda a diferença na hora de te deixar ainda mais feliz. Supermercado Bom Preço, a escolha certa para a sua compra inteligente. Venha nos fazer uma visita. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia! Agora, em Abaitetuba, a maior rede de óticas do Brasil, Óticas Carol. A única do país com laboratório digital próprio, fabricando suas lentes com 12 vezes de precisão a mais que as lentes convencionais. Não basta enxergar melhor, tem que ter estilo. As Óticas Carol garantem para você centenas de modelos diferentes de armações e lentes. Uma delas certamente tem a sua cara. Óculos de grau e solar com a maior qualidade do Brasil e com as maiores facilidades de pagamento somente nas Óticas Carol. Óticas Carol, em Abaitetuba, Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. Já estamos de volta. Daqui a pouquinho, no esporte, teremos que o Paissandu já está pronto para o embate de hoje. O terceiro confronto contra o arquival Leão de Antônio Baena. Também, ainda no esporte, Remo deve mudar mais de meio time. Daqui a pouquinho. Agora são 1h33min. Pessoal ligado com a gente nas nossas plataformas digitais. A Silma Santos, boa tarde, Márcio Costa. Manda um abraço para a Silma e a Stephanie, aqui no São Sebastião. Grande abraço para vocês. Também ela pede um abraço para a Priscila Alves e a Priscila Souza. Flávio Lima, boa tarde, galera de Abaitetuba. Lucimara de Jesus, boa tarde, abençoada para nós. Lene Farias, boa tarde. A Cideia Azevedo, boa tarde também, boa tarde para você. De onde é que você está nos assistindo? Mande aí no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Muito obrigado pela tua companhia. Olha só, gente, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, convoca todos os batedores de açaí do município de Abaitetuba para participar de uma reunião com o Ministério Público, Vigilância Sanitária Estadual e também a Municipal, a qual será realizada no próximo dia 17, agora de abril. Às 2h30 da tarde será de 2h30 até as 6h, lá no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus, localizado na rua Lauro Sodré, centro de Abaitetuba. Quem assina é o Marlão Antônio Ferreira Silva, coordenador municipal de vigilância sanitária aqui em Abaitetuba. É muito importante para você, manipulador de açaí, o batedor, você participar dia 17, de 2h30 até as 6h da tarde da noite, lá no Templo da Igreja Assembleia de Deus, lá no auditório, participar deste assunto, desta reunião de suma importância. Nildo, me dá as imagens agora com o repórter Wender Pinheiro. Você sabe que neste domingo, após o repá, houve grande confusão no estacionamento do estádio Mangueirão. De acordo com as informações preliminares, torcedores do próprio Remo se enfrentaram, e se confrontaram ali, e ao final de tudo, um homem morreu após ter sido alvejado à altura do pescoço. O principal suspeito desta morte teria sido um policial já da reserva. Wender Pinheiro chega agora e atualiza essa informação. É isso, Márcio. A gente volta a falar aqui do prédio da Superintendência de Polícia Civil de Abaitetuba para falarmos que a Polícia Civil deu uma resposta relacionada àquele assassinato que aconteceu no estacionamento do estádio Mangueirão, em Belém, após o repá do primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Um sargento da Polícia Militar é o principal suspeito do crime. Foi preso nesta terça-feira o policial militar da reserva Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista, suspeito de atirar e matar um torcedor do Clube do Remo, identificado como Paulo Alexandre Silva. O crime ocorreu durante uma briga entre torcidas organizadas do Clube do Remo após o clássico do futebol paraense, entre os times de Remo e Paissandu, pelo Campeonato Paraense 2024, no último domingo. A prisão temporária realizada pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de grandes eventos foi expedida pela primeira vara de inquéritos de medidas cautelares, após investigações da Polícia Civil, que analisaram as imagens das câmeras de segurança e ouviu depoimentos apontando o sargento como o autor do disparo, que matou o torcedor. O policial militar se apresentou à delegacia, onde recebeu voz de prisão. Primeiro nós demos total dedicação, ênfase e prioridade para esclarecer os fatos ocorridos, infelizmente, no último domingo, no repá. De imediato, é bom lembrar que em seis segundos a viatura da Polícia Militar já estava no local quando o fato ocorreu. Infelizmente, era um fato que dificilmente se iria prever, tendo em vista que ali descia uma única torcida. A torcida adversária ainda estava no estádio, como é um procedimento de que a torcida que vence o jogo sai por último. Então, somente uma torcida descia. Infelizmente, aconteceu o fato e que gerou a morte de um torcedor. Desde daí, nós iniciamos as diligências em questão de minutos, inclusive. A gente já tinha a suspeita. E, posteriormente a isso, ouvindo testemunhas, analisando as câmeras de segurança do próprio estádio do Mangueirão, nós conseguimos elucidar, identificar a pessoa e que agora nós estamos dando cumprimento ao mandado de prisão temporária expedida pela Justiça Estadual, para que nós possamos, a partir de agora, pegar todas as provas já produzidas, ouvir também o investigado, para que ele possa esclarecer alguns pontos que são necessários pela elucidação do crime e do próprio inquérito policial, para que a gente possa concluir e encaminhar a Justiça posteriormente. Nós estamos dando cumprimento ao mandado de prisão ainda. É uma prisão temporária, como o tato de um crime hediondo, que é um homicídio qualificado, a gente tem uma prisão temporária de 30 dias. A partir daí, obviamente, o delegado que preside a investigação vai poder fazer toda a análise, cotejar as provas que ele produziu, inclusive o depoimento dele. E nós temos um prazo, a partir de agora, um prazo de 10 dias para concluir essa investigação, com o indiciado preso, para que a gente possa concluir essa investigação e, a partir daí, oferecer ao Judiciário, ao Ministério Público, os elementos para que eles possam adotar as medidas cabíveis. Então é isso, Márcio. Segundo as informações repassadas pela Polícia Civil, esse homem já está preso à disposição do Poder Judiciário. Eu volto com você aí nos estúdios do Alerta Abaité. Tirou a vida de um ser humano que não estava mexendo com ninguém. Então está aí, está preso. Se comprovada a autoria dele, tem que pagar mesmo, recluso do seio social, porque é um perigo para a nossa sociedade. Obrigado, Ender Pinheiro. Olha, deixo daqui mandar um grande abraço aí ao Madson Mesquita, já assistindo aqui no Ramal Velho de Beja. Madson, um grande abraço para você aí no Ramal Velho de Beja. Também aí para o Cláudio Oliveira. Boa tarde, Márcio Costa. Boa tarde, obrigado pela audiência. Quero daqui também mandar um grande abraço ao vereador Maxi Fera, nos acompanhando amanhã, inclusive. Hoje teve sessão na Câmara. O vereador Maxi Fera gravou uma entrevista muito bacana. Amanhã a gente traz essas informações, essa entrevista com ele, falando da sua atuação, seu trabalho em prol da comunidade abaitetubense. Grande abraço a esse jovem, talentoso, o vereador Maxi Fera. Também daqui um grande abraço ao presidente da casa, vereador Aloysio Corrêa, sempre atuando em prol do nosso povo, até porque tem o seu slogan, determinação por abaitetuba, grandes vereadores trabalhando em prol do nosso povo, vereador Aloysio Corrêa, vereador Maxi Fera. Olha só, minha querida, abaitetuba, bota na tela AP Motopeças, peças e acessórios para a sua motocicleta, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Não perca tempo, hein? Vá diretamente na AP Motopeças, na Travessa Santos Dumontes, que é na comapadre Luz Varela, centro de abaitetuba. Você está afim de comprar utensílios para o seu lar, cama, mesa e banho, roupas infantis? Leandro Importados, é o menor preço de toda a região. Leandro Importados, que há quase 20 anos está aqui no nosso município, gerando emprego, garantindo renda familiar e lhe dando oportunidade de comprar barato. Leandro Importados, Barão do Rio Branco, próxima à Igreja de Conceição e também Matriz Siqueira Mendes, entre 15 de agosto e Dom Pedro II. A oportunidade de você ter estabilidade financeira é através de concurso público, você ter ali, né, essa segurança. É por isso que agora é hora do quadro Agenda de Concursos, aqui no Alerta Baité. A aprovação em um concurso e a estabilidade do serviço público é o sonho de muitos brasileiros. Se é o seu também, fique ligado agora na nossa Agenda de Concursos. Foi lançado o edital e as inscrições estão abertas para o concurso da Câmara de Igarapéaçu, no Estado do Pará. Este concurso abre oportunidades imediatas e cadastro de reserva para o quadro efetivo do órgão. As oportunidades divulgadas são para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. Concurso ESA oferece 1.100 vagas imediatas para nível médio. As solicitações de candidatura deverão ser realizadas pela internet no período que vai entre 31 de março até 4 de maio de 2024. Todos os detalhes estão disponíveis nos editais do concurso Exército Esfex, que foram publicados no Diário Oficial da União, www.win.gov.br. O Ministério da Saúde abre 300 vagas em processo seletivo, com salários de até R$ 8.300. O processo seletivo do Ministério da Saúde tem oportunidades para lotação por diferentes estados brasileiros. Veja como fazer sua inscrição pelo site www.institutoocp.org.br. A Prefeitura de Afuá, no Pará, abre seletivo com 36 vagas para ACSs. Este processo seletivo da Prefeitura de Afuá, no Pará, divulgou um novo edital para o preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Saúde. O período para envio de registros começa no dia 15 de março e seguirá aberto até o dia 27 de abril de 2024. Concurso para a Prefeitura de Anajás, no Pará, oferece mais de 540 vagas. Este concurso para a Prefeitura de Anajás prevê vencimentos de até R$ 7.700 mensais. A seleção contempla profissionais de várias áreas de atuação. O período das inscrições ficará aberto das 10 horas do dia 5 de abril até o dia 3 de maio de 2024. Concurso para a Prefeitura de Castanhal, no Pará, abre mais de 1.300 vagas. Este concurso para a Prefeitura de Castanhal tem três editais voltados para diferentes áreas de atuação e prevendo duas etapas classificatórias. O período de inscrições dos três editais é igual, ficando aberto do dia 20 de março até o dia 30 de abril de 2024. Para ficar por dentro das regras do concurso da Prefeitura de Castanhal, você precisa acessar o site da CETAP. Concurso da Prefeitura de Itaituba abre mais de 2.400 vagas. Este concurso para a Prefeitura de Itaituba abre vagas destinadas a profissionais de diferentes níveis de escolaridade. Os ganhos podem chegar até R$ 5.367,35. Os profissionais interessados em participar do concurso para a Prefeitura de Itaituba devem realizar suas inscrições exclusivamente via internet. No período de 25 de março a 17 de abril de 2024 no site da Consulplan. Mais informações sobre concursos públicos abertos no Pará e em todo o Brasil aqui mesmo na próxima semana e em nossas redes sociais. Muito obrigado a Crise Galdez. Daqui a pouquinho a Crise volta no esporte trazendo as informações atualizadas do nosso esporte. Olha, muito obrigado aqui o carinho da Maria Jesus. Boa tarde, Adriel aqui na Chicolândia. Boa tarde para você. A Nasa Alcântara também. Desejo boa tarde para todos. Vera Albuquerque, minha grande amiga Vera. A esposa aí do irmão Miguel, um dos melhores tecladistas góspios da região. É minha amiga Vera. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, minha querida. Um abraço para ele e toda a família. A Girlene Silva acompanhando a gente. A Cássia Silva. Boa tarde, Márcio. Aqui no Rio Cotijuba, município de Garapé-Miri. Manda um alô para a minha irmã Maria Lúcia. Aliás, Mara Fátima. Eu acho que é Maria Fátima, não sei. Grande abraço aí para a Cássia lá no Rio Cotijuba. Gabriela Amaral. Boa tarde, boa tarde, Gabriela. Olha só, a gente está afim de um smartphone, um iPhone, uma caixa JBL, acessórios e muito mais. PhoneStory. Anexo ao supermercado de Mamonas e também lá no Centro Comercial de Abaitetuba, Avenida Dom Pedro II, esquina com a Justo Xermão. Resolve Energia Solar, Nilo, bota na tela. A Resolve Energia Solar está garantindo para você o sonho de ter placa solar na sua casa. Deixar de pagar aquela taxa altíssima para a concessionária de energia elétrica. Você vai pagar a taxa, o pagamento, na verdade, da sua placa solar. E daqui a pouquinho, somente aquele valor simbólico por mês. Você pode ligar o ventilador o dia inteiro, pode ligar as tuas centrais de ar e muito mais. O tempo fechou, está quente, você liga a tua central de ar. Mas para isso, tem que ter placa solar e eu indico para você a Resolve. Eu vou ao intervalo comercial já já no Esporte. Paissandu está pronto, o remo vem, vai mudar quase meio time e muito mais. Já já. Comprar já é bom, comprar na Ultralar é melhor ainda. Da Smart TV ao Smartphone, do móvel ao presente especial. A Ultralar tem tudo e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros. Venha e garanta nossas facilidades. Aproveite nossa linha de crédito própria, garantindo condições de parcelamento que só a Ultralar oferece aos seus clientes. Na Ultralar, qualidade, variedade e economia se encontram. Comprar nunca foi tão fácil na Ultralar. Ultralar, tudo para o seu lar. InfoService, sua parceira completa em soluções tecnológicas. Encontre tudo para seu mundo digital em um só lugar. Computadores completos, notebooks e impressoras de última geração, garantindo que há de melhor em tecnologia. Suprimentos para impressão de alta qualidade, como tintas para impressoras Epson e cartuchos de toner para diversas marcas. Papéis fotográficos selecionados para imprimir suas memórias e impressões em diversos tamanhos, com preços especiais para alunos e professores. Camisas personalizadas, impressões de projetos e manutenção de computadores. Estamos localizado na rua Joaquim Mendes Contente, 1205, bairro Santa Rosa. InfoService, inovação e qualidade ao seu alcance. Olá, estou aqui para lembrar que 8 de março é uma data muito especial. É o Dia Internacional da Mulher. E o Mamonas Café vai comemorar esse momento com uma programação cheia de carinho. Traga a mulher que representa tudo na sua vida e venha tomar um café especial conosco. E olha, temos surpresas para tornar esse dia ainda melhor. Anote aí nessa agenda. 8 de março é o café especial do Dia Internacional da Mulher, aqui no Mamonas Café. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Descontos imbatíveis para você andar com segurança e estilo sobre duas rodas. É claro que é aqui na P-Motopeças. Capacetes, escapamentos, carenagens, painéis, capa de chuva com capuz e muito mais para a sua moto. São 20 anos de sucesso no mercado e sempre com muitas promoções para você. Então não perca mais tempo e passe aqui na P-Motopeças para que você adquira logo a sua capa com capuz. E lembrando que a P-Motopeças fica localizada aqui na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Abriu da construção é no Grupo Romano. Produtos do básico ao acabamento com preços imperdíveis. Entrega grátis para Baitetuba e cidades vizinhas. E cobrimos o preço da concorrência. E nas compras acima de R$ 300,00, você estará participando da campanha Deu a Louca no Patrão. Concorrendo a um carro zero quilômetro e um kit de energia solar. Ah, e o Romano Home Center abre de domingo a domingo sem fechar para o almoço. Grupo Romano, aqui tem qualidade e preço baixo. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você. Nela você encontra produtos pelo preço único de 20 reais. Aqui você encontra variedade em produtos, como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho. Uma diversidade de produtos para você. Aceitamos pagamento à vista, pix, débito e crédito. A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II, ao lado do Espaço Gourmet. Bem-vindo ao Supermercado Bom Preço, onde a economia é garantida. Veja como o nosso supermercado está sempre cheio de vida e movimento. Venha você também fazer parte dessa grande família. Não perca as nossas promoções imbatíveis e preços baixos todos os dias. Nosso atendimento de qualidade faz toda a diferença na hora de te deixar ainda mais feliz. Supermercado Bom Preço, a escolha certa para a sua compra inteligente. Venha nos fazer uma visita. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia! Essa energia, que vem do coração do mundo, muda a vida de muita gente com a sua força. O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto, levando na essência o sabor do coração do mundo. Um açaí que tem origem, que tem raízes. Experimente o verdadeiro sabor do açaí. Experimente o açaí paraense. A energia que vem da Amazônia. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem, pedir mais. Juntos fazemos mais. Tá na mão desse dia, transformar, vem com ciclésio prosperar. Vem, vem, vem prosperar. Muito bem, já estamos de volta. Leonilo Candoriano já preparando aqui a nossa logo do Rede TV Esporte. E coloca aqui nesta câmera só para trazer um recado bem legal, rapidinho, para a nossa comunidade abaitetubense. Enquanto a crise já se prepara, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o pessoal. Hoje o pessoal está ligado com a gente. Gabriela Amaral, boa tarde. Cardoso Baby, boa tarde, meu amigo. Aqui na Casa Grande, Rio Jacarequara. Grande abraço, Cardoso. A Edielsa Bechi, boa tarde. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, estou em Ananindeua Pará. Um grande abraço. A Edielsa lá em Ananindeua. Cláudio Oliveira, oi Márcio, manda um abraço para a Vila Bom Jesus, aqui no ramal do Murutinga. Gente, muito obrigado por todos vocês que estão acompanhando a gente. Agora é hora de esporte, abre a imagem. Já está comigo a Cris Galdez. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, você aí de casa, que é a razão máxima do nosso trabalho. O esporte na Rede TV é sempre um oferecimento de Contar Simões Contabilidade. Você que vai prestar contas com o leão do imposto de renda, não esqueça. A Contar Simões Contabilidade está ali na Siqueira Mendes, próximo ao mercado de carne. Nerds Food Truck, neste mês de maio, tem delivery Nerds Food Truck, com as delícias para você aí na sua casa. E mega show de prêmios. Curuzu ontem, vários ganhadores muito felizes. Por quê? Porque fizeram a sua sorte brilhar com o maior apoiador do esporte em Abaitetuba e região. Claro, estou falando do mega show de prêmios, Márcio Costa. É isso mesmo, vai ser 18, serão 18 mil reais somente no quinto prêmio. E olha só, gente, hoje o Paysandu e o Remo vão se enfrentar. E o papão da Curuzu já está pronto para o terceiro embate. E tome repá, né? Um repá atrás do outro. Quatro nos últimos, aliás, serão quatro, né? Em 12 dias. Vamos para o terceiro repá dessa sequência. Desta vez, hoje à noite, a partir de 20 horas, os dois gigantes do Norte se enfrentam para garantir uma vaga na final da Copa Verde. E claro, o Paysandu já está pronto. Com mudanças, o Paysandu está pronto para o repá. A vitória por 2 a 0 no jogo de ida na final do Campeonato Paraense elevou a moral do Paysandu para os próximos dois clássicos contra o Clube do Remo e o primeiro já acontece nesta quarta-feira. Válida pela volta das semifinais da Copa Verde, Papão e Leão decidem uma vaga na final da competição regional e com o empate em 0 a 0 no primeiro jogo, quem vencer avança para a decisão. O técnico Hélio dos Anjos deve fazer apenas duas alterações no Lobo com relação à equipe que começou o repá anterior. Como já estava certo, o goleiro Diogo Silva retorna à titularidade no gol, já que ele ficou com a responsabilidade de jogar a competição. Outra alteração que deve ocorrer no Lobo do Norte é a saída de Robinho para a entrada de Biel. Remo e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira 10 no Mangueirão a partir das 20 horas. E aí, Márcio, o Paysandu tem apenas duas alterações em relação ao seu time titular. É o Robinho que deixa o time para descansar, já tem 36 anos de idade, já é um veterano, para a entrada do Biel, que entra e faz gol. Vamos ver hoje, vai ter a sua chance de jogar também como titular um clássico. E no gol, não é? É um revezamento dos goleiros que faz aí o Hélio dos Anjos. Esse revezamento de goleiros é muito comum na Europa. Normalmente, o goleiro que joga a liga daquele país e o outro joga a Copa. É importante, valoriza todo mundo. Se do lado daqui, da Almirante Barroso, o clima é tranquilo, do outro lado, há uma preocupação muito grande. O clube do Remo vai ali mudar quase meio time. É verdade. O técnico Gustavo Morínigo está com a seguinte frase na cabeça. Pero que sim, pero que não? Ele vai mudar meio time para o jogo de hoje. Olha aí. Remo deve mudar mais de meio time para o Repá. Ainda contrariado por conta da derrota no jogo de ida da final do campeonato paraense para o Paissandu, o Remo precisa virar a chave para focar na partida de volta da Copa Verde contra o próprio rival. Isso porque Leão e Papão se encontram hoje, quarta-feira 10, para ver quem fica com a vaga na final da competição regional. O técnico Gustavo Morínigo deve fazer muitas mudanças na equipe, que começou o clássico pelo estadual. Natan, que falhou feio em um dos gols do Lobo e depois acabou sendo expulso, deve ser sacado do time. Desta maneira, o Leão Azul de Antônio Baena vai para cima do papão com Marcelo Rangel, Vidal ou Tales, Ícaro, Bruno Bispo e Raimar, Paulinho Curuá, Pavane e Matheus Anjos, Marco Antônio, Kevin e Ribamar. Remo e Paissandu se enfrentam nesta quarta-feira 10, no Estádio Olímpico do Pará, jornalista Edgar Proença, em Belém, a partir das 20 horas. Olha, Márcio Costa, com essa escalação azulina, com dois meias de ligação e apenas um volante, sendo este volante o Paulinho Curuá, é quase que uma escalação suicida, porque o Remo fica com pouca pegada no meio campo e, de fato, joga com dois armadores adiantados e mais três atacantes. Diríamos que, do meio para frente, o Leão vai com cinco homens, sempre com aquele intuito de atacar ou com essa especialidade. Portanto, é o tudo ou nada para o Leão. O Leão Azul de Antônio Baena, acho que o Gustavo Murínigo diz o seguinte, olha, vou pressionar logo no início, tento um gol e depois a gente vai arrumando aqui o sistema defensivo. O certo é que a torcida está apreensiva. Como a gente pode dizer na linguagem do Murínigo, né? Muito inquietante. É muito inquietante a situação do comandante, do profe, como dizem lá em espanhol, do professor. Muito preocupante a situação do professor, né? Muito. O maestro está preocupado, aliás, preocupado está a torcida do Remo. A questão do maestro lá, do professor Murínigo, foi que ele vinha de uma batalha de vitórias, né? De várias vitórias, enfim. Quando ele pegou a primeira derrota, ele sentiu o ponto de, até ontem, ele ainda está falando do que já é passado. Então isso preocupa muito, já ao contrário do outro lado, como eu falei agora há pouco, da Mirante Barroso, quando a derrota do Paissandu, o técnico conversa lá com o time, mas logo diz, olha, já passou isso aqui, é consertar e bora pensar no futuro, né? Pois é, são situações totalmente diferentes. O Murínigo nunca ganhou um clássico, só empatou e perdeu. E do outro lado tem o Hélio dos Anjos, que nunca perdeu um clássico repasse, acredita nisso? É o oposto, né? Desde os anos 90. Agora, é bom saber também que lá nesses primeiros jogos, nos anos 90, ele estava do outro lado e ganhou também como técnico do Clube do Remo, sendo campeão, inclusive, com o Leão Azul de Antônio Baena. Bora fazer o seguinte? Para amanhã, independente não, independente do resultado de hoje, quem vença, amanhã a gente vai fazer, colocar os memes aqui, memes do Repá. Com certeza, vamos fazer os memes do Repá, aliás, um Repá muito importante, principalmente para o Clube do Remo, que precisa de um impulsionamento aí para o restante da temporada. É bom dizer que dos últimos cinco Repás, o Remo não conseguiu fazer nenhum golzinho sequer. E hoje, principalmente no domingo, precisa de vários gols, então a missão é muito difícil. Será que está começando um tabu? É um pequeno tabu, né? Porque há cinco jogos, o Paissandu não perde para o rival. Foram três empates em 0x0, uma vitória por 1x0 do Paissandu e a última vitória por 2x0. Olha, a memória não está me falhando. E a última vitória azulina em um Repá aconteceu, aliás, o último gol, né? E a última vitória aconteceu ainda no início do ano passado pela Copa Verde. Tem tomada da tua Benerva, não tem? Não é, então? Pois é, tem o novo tempo da Benerva. Olha só, campeões estaduais viram a chave para o restante da temporada. É isso mesmo, ontem o Grêmio já também entrou em campo, depois de ser campeão gaúcho e venceu pela Libertadores. Hoje é dia de outros campeões entrarem em campo, como o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras, que a gente destaca aí na matéria. Olha aí. Campeões estaduais viram a chave para o restante da temporada. O Flamengo recebe o Palestino hoje, quarta-feira 10, às 21h30, hora de Brasília, no Maracanã, podendo assumir a liderança do Grupo E da Libertadores. E, além disso, o rubro negro pode alcançar o número impressionante. O time, que já é recordista de jogos consecutivos, fazendo gols no torneio, se marcar contra os chilenos, chegará a 30 partidas seguidas, estufando as redes do adversário pelo torneio continental. São quase três anos construindo a marca. E o artilheiro do período é Pedro, com 16 gols marcados. O camisa 9 e titular da equipe é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Fica atrás apenas de Gabigol, com 30 gols marcados. E também é a hora da virada de chave para o Palmeiras, campeão paulista. Depois de conquistar o título do Paulistão, no último final de semana, o Verdão transfere suas atenções para as competições nacionais e internacionais de 2024. A primeira delas, a Comebol Libertadores, em que recebe o Liverpool, do Uruguai, a partir das 21h, hora de Brasília, nesta quinta-feira 11, no Allianz Parque. A equipe estreou no torneio há uma semana, no empate com o San Lorenzo, da Argentina, mas utilizando um time reserva, devido à proximidade da final do estadual. Desta vez, a tendência é de mudanças. No ataque, Hendrick ainda deve esperar para fazer sua estreia na Libertadores 2024, porque se recupera de um trauma na coxa direita. Aliás, estas serão as últimas partidas do atacante antes de se despedir e se apresentar ao Real Madrid no meio do ano. Está aí na matéria, dois gigantes do futebol brasileiro, que são Flamengo e Palmeiras, que foram, respectivamente, campeões do Campeonato Carioca, no caso do Flamengo, e do Paulistão, no caso do Palmeiras. Mas hoje ainda entram em campo Atlético Mineiro e São Paulo também na rodada de hoje. O Palmeiras joga amanhã. É verdade. Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo jogam hoje pela Libertadores. Tem jogo para várias torcidas e para vários gostos. E acredito, só a guisa de informação, que depois da notícia que o Ender trouxe acerca da prisão do homem que é apontado como assassino do torcedor do Leão, e a gente não trouxe essa informação, por ser programa ao vivo, a gente tem essa facilidade de dizer que hoje, nem antes nem depois do Clássico, vai ter aquela resenha, aquela compraternização lá no estacionamento do Mangueirão, é isso? É isso. E os ingressos também? Ingressos presenciais estão proibidos agora em Clássicos na capital paraense. Inclusive, para este jogo e para o jogo de domingo, só ingressos antecipados nas lojas oficiais dos clubes ou também no ambiente digital, né? Através das páginas dos respectivos clubes Remo e Paissandu. Portanto, aquela resenha pós-jogo que sempre acontecia ali, porque um lado do estacionamento era do Remo, outro do Paissandu, isso já não vai mais acontecer. O policiamento estará redobrado e, olha, ainda hoje foram feitas outras prisões de pessoas relacionadas, através de investigação, a outros confrontos de torcidas, inclusive com mortes ainda, olha, de outros repass passados. Então, vários mandados de prisão estão acontecendo e amanhã nós vamos falar também sobre isso e como foi o clássico. Uma preocupação muito grande, inclusive, do governador do Estado, que está acompanhando diretamente isso com o seu secretário de Segurança Pública. Tá certo. Olha só, a pessoa já começou nas redes sociais e amanhã você vai poder interagir ainda mais nas redes sociais, claro. Sem nenhum tipo de afronta. Reme Paissandu, é? Sim, nenhum tipo de afronta, nada pessoal. É só uma brincadeira, vai ser um meme do Paissandu. Já começou aqui a Gabriela Amaral, disse, vai dar papão. Bora fazer o seguinte, amanhã, galera, vai participar. Hashtag. A gente, hashtag... Vai dar papão ou vai dar leão? É, hashtag, vai dar papão ou vai dar leão? Não, na verdade, amanhã é depois do clássico, né? Sim, sim. Então, você pode fazer o seguinte, hashtag, sou do papão, hashtag, sou do leão. Mas aquela encarnação básica. Tem que ter. A encarnação básica, sim. E aí a gente vai abrir aqui, ao vivo, a gente vai abrir a nossa plataforma, entendeu? E na sexta-feira a gente faz essa enquete de quem vai ser campeão para esse. Tá certo. Eu vou votar no melhor. É. É. No resultado melhor para hoje à noite, que vença o futebol paraense. Eu acho que vai dar um empate e essa decisão aí, quem vai ir para a final da Copa Verde, vai ser decidida por pênaltis. Não, quando eu disse que eu vou votar no melhor, para mim o melhor tem que ser o papel... Você sabe que eu não acho isso, mas enfim. Acho que tá... Seria um bom resultado, para quem? Para o time do Anselmo Lazaro. Não inventa, Cris. Não inventa. Também não vem inventar moda aqui. Brincadeira aqui, olha, que vença o brilhantismo do futebol paraense. Nos siga, curta, compartilhe, comente, faça isso, tá bom? E a gente só vai aqui crescendo ainda mais, juntinho com você, com muita humildade e com muito respeito a todos. Bota aí nossos endereços eletrônicos, Nildo, por gentileza, arroba a rede TV Abaitetuba, no Facebook, YouTube e Instagram, você pode seguir o Márcio Costa, barra Márcio Costa, tanto no Facebook e o Instagram, ainda não paguei ele, é por isso que ele ainda não atualizou, é arroba Márcio Costa, jornalista, a Crisio. É isso, no Facebook, barra Crisio Galdez, e lá a gente trata muito sobre história, sobre educação, e arroba Crisio Galdez no Instagram, onde está o trabalho na comunicação. Tchau, gente, beijo no coração. Fique com Deus e até amanhã. Valeu. Fique com Deus e até amanhã. E aí E aí